Bom dia, hoje são 16 de abril, o centésimo sexto dia do ano de 2023. Contenha a palavra, velha a boca com força, palavras felinas contra quem desconsidera você e bate fundo nos seus sentimentos. Justo parece-lhe responder a agressão com agressão e satisfazer seus instintos. Mas não é assim que se vive bem, somente perdoando ofensas, amando e servindo é que se consegue a paz interior. Os outros têm razões que você só chega a conhecer, se silenciar ou falar com docilidade. Vença as hostilidades e não afronte o coração. A maior vitória é a que se obtém na luta consigo mesmo. Florival Lopes, sabedoria todo dia. Um bom dia a todos e a todos aqui direto do Centro Espírita, do Grupo Espírita Meimei.